Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Ouvido agora, Ana Lourenço de São João e o Rei. Hel